Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Dyson Sphere Program na terceira tentativa do desafio dos 3000%. Agora é questão de honra, então sem muito falatório, vamos iniciar um novo jogo, Dark Fog no máximo, coloca tudo aqui, não vamos perder tempo não, é mano, é no máximo. E é rando, não vem com essa de se você salvar as blueprint, der reload no jogo e se você tem uma seed boa para começar, não galera, aqui é no talo, tudo no mínimo, recurso, está no máximo 3000%, eu só faço questão de ser uma gigante do tipo O azul, vou girar aqui até achar uma. Aqui, achei, já foi logo o segundo clique aqui, gigante azul do tipo O. É, né? É, beleza. E sem mais falatório, direto para o jogo, vocês já sabem como funciona, já foi explicado tudo na última, skip prologue, já tira a roupa do Ícaro, eu tenho a salva aqui, load, apply e bora. Não tem nada para ligar aqui, então está tudo tranquilo, vamos mexer aqui na parte electromagnetismo, na sequência isto aqui, depois isto aqui e a gente já vai para o tiro. Certo? Depois do tiro, o tempo está passando aqui. Depois do tiro, eu acho que é interessante já ir para a energia térmica. O que falta para a energia térmica? Acho que eu preciso primeiro da fábrica, né? Não faz sentido eu ter, preciso da fábrica, depois da logística. E aí a térmica. Depois que eu tiver a energia térmica, aí talvez a gente pode começar a pensar em ir para os mísseis. E a torre aqui embaixo, então para liberar esse motorzinho aqui, é isso aqui. Depois do motorzinho, eu preciso da unidade de combustível. Que está aqui, mas já está cheio já. Beleza, então essa vai ser a nossa primeira sequência de pesquisas. Talvez eu troque aqui. Vou tirar aqui. E vou colocar o MechaCore. Vou colocar o MechaCore. Deixa eu desligar a Metadata aqui, que não faz sentido usar a Metadata. E aí agora sim, depois disso, ainda vamos para a fábrica. Depois da fábrica, logística. E depois da logística, thermal power. A gente vai até aqui por enquanto. Certo? Passo o Heio aí. Na sequência, já pego um pouco de árvore para ter combustível. E algumas pedras também. Me parece que... Essa aqui eu vou cancelar. Me parece que... Está ao meu alcance. Os materiais daqui para lá. Então nós vamos usar isso aqui para começar. Então, cinco dessa. Beleza. E depois na sequência... Cinco dessa. Acho que está bom de madeira por enquanto. Vou pegar a pedra aqui. Depois a gente já vai para o ferro. Primeira pesquisa sendo feita. Beleza. Será que dá para construir naquela direção ali? Aqui já vai fazer placas de circuito. Aí agora eu já preciso do... Bendito... Do cobre. Seis veios de cobre. Um eletricidade. Dá para construir daqui? Dá. E dá para pegar daqui? Dá. Perfeito. Então eu preciso de... Cinco dessa. Para continuar. E depois... Cinco dessa. E aqui a gente já dá start. Em tudo que precisa ser feito. Então agora a próxima pesquisa... São... Tá. Aí depois mais cinco dessa. Depois mais cinco dessa. Ih, faltou duas. Pega aqui o material. Mais duas. Aqui... Até aqui é tudo isso, né? É só esse aqui que eu vou precisar de chapas. Vai pegando cobre aí, Marcelo. Para não. Vamos queimar aqui agora um pouco de carvão e folha. Carvão não. Aí, beleza. Então vai terminar mais uma pesquisa. Beleza. Então agora eu já tenho acesso... As forjas. Colocar aqui, ó. Uma, duas, três. Para a gente poder trabalhar. As chapas de cobre, por enquanto, acho que eu não vou usar. Acho que eu vou trabalhar aqui com duas dessa vez de ferro. E uma de rodelinha. A de cobre, acho que eu vou pular. E aqui já mete a antena para cá. Beleza. Pesquisa. Rodelinha. Essa aqui já me libera já... Para fazer munição, né? Depois dessa já libera para fazer munição. Pegando material. Não para não. É isso mesmo. Preciso de 20 dessa aqui agora. 10, 20. Então já libera aqui para mim... Não, por enquanto só isso, mano. Eu posso ir jogando para cá as coisas agora. Ok. Acho que eu vou mudar uma para cobre sim, viu? Vou dar essa aqui para cobre. Pronto. Já vai me ajudando. Aí aqui já... Dá um acelero já nas coisas. Pega o que der para pegar. Como é que está? 30%. Ok. Temos a pesquisa. E agora já estou pesquisando a munição. Pegando o que der para pegar. Aí são 20 dessa. Depois eu preciso de 10 placas. Que já vai estar disponível para mim já na mão. São 20 e 20. E pode continuar fazendo... Matriz. Depois disso eu preciso de mais... Ah, eu preciso de engrenagens e placa de circuito. Então são mais 10 placas de circuito. E 10 engrenagens. Para a próxima pesquisa. E vai pegando o que der. 41%. Tem que passar esse primeiro ataque, né? Depois a gente deleta tudo e dá uma olhada no planeta. Acho que até eu poderia colocar aqui na sequência dos upgrades. Aqui, ó. Liberar esse aqui, ó. Não está desligado não, né? 26%. Está funcionando. Ó, as placas de... Eu tenho praticamente tudo o que eu preciso já. Aqui está cheio? Não. Está cheio. Agora sim. Estava passando o mouse em cima e não estava colocando. Agora eu coloquei 50 em cada. Agora está boa. Agora a produção ficou legal. Aí depois delas... São mais... São mais 10 e 10, tá? Então é mais 10 dessa. E mais 5 dessa. E aí depois são mais 30 azul. Pega tudo. Aí são mais 30 azul. 10, 20, 30. E depois mais 10 para a Universe Exploration. E aí eu acho que a gente já vai estar até fazendo munição. Aí, ó. Munição já na mão. Com isso eu consigo segurar o primeiro ataque. Talvez até fazer uma torrezinha se marcar. Para me ajudar. 1, 2, 3. E finaliza fazendo munição, talvez. 10, 20, 30, 40 para começar. Acho que está bom. Vai jogando munição para dentro. Começo mais estável, né? Aqui eu já vou liberar o core do mecha. E aí aumenta o meu laser. Aumenta a durabilidade do mecha. E aí eu preciso ainda de energia, né? Porque senão vai dar ruim. É que eu vou liberar aqui esse cara. Eu posso pôr para queimar... Madeira nele. E aí eu acho que já vai ser o suficiente. Tem carvão aqui perto. Nem olhei ainda o planeta. Mas é que não importa. Para a gente é seed e handle, né? Então tem que se virar com o que tem. Eu preciso de pelo menos 3 dessa aqui, ó. 1, 2, 3. Talvez eu cancele a munição. 76%, tá bom. Vai pegando o que dá para agilizar o processo. Aí vai terminar a pesquisa. Aí já vai para a fábrica. São mais 10 dessa. Então está faltando, não tá? Não era para ter isso aqui. Cadê as engrenagens? Tira, tira. Retira, tira a munição. Tira isso aqui. Porque eu já tinha já o material, eu acho. Pega tudo isso aqui para mim. Acabou o veio. Arranquei o veio inteiro no braço. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Preciso de... 1, 2, 3 dessa. 4, na verdade, né? E 1, 2, pelo menos, dessa aqui. E aí munição. Agora sim. 10, 20, 30. Acho que agora está certo. Vai dar tempo? Tem 10 munição comigo. Acho que dá tempo. 94%, acho que dá tempo. 95%. Deixa eu arrancar isso aqui. E isso aqui, por enquanto. Aí cai bastante ali a porcentagem. Sobe bem mais na manha agora. Aí dá tempo de fazer o que falta. É que eu preciso passar por esse ataque. E ainda faltou logística, né? Não deu tempo. Deixa eu tirar isso aqui também. Deixa fabricando aí. Eita, já estou queimando já o Rod de Hidrogênio. 96.8. Acho que uma torre só está bom. Acho que uma torre dá para brincar. Uma torre. Energia. 3 de energia. Munição vai sair, hein? Na hora. Minha energia do Mecha. Tá. Beleza, o Rod de Hidrogênio está na metade. Vai começar a sair munição. 98%. Deu bom. Se marcar, eu consigo fazer até mais uma torre ou não. Vou tirar aqui uma dessa e botar uma torre para fazer. Se der tempo, faz. Se não der, paciência. Aí agora eu já posso voltar para a pesquisa. Aqui são mais 10 dessa e 5 dessa. E aí depois, 1, 2, 3 e depois mais uma. Aí, com isso eu consigo terminar tudo. Venho aqui, 99.1. Será que dá tempo de fazer a próxima torre? Vou jogar aqui um pouco de munição. 99.5. 0.6. 0.7. Até ele chegar aqui demora um pouquinho, né? Então, acho que dá tempo. 0.8. 100. Lá vem. 500 metros de distância. Está vindo por aqui. 10 unidades. Como é que está a minha munição? Está ligada. Ativar automático. Deu tempo de fazer? Deu tempo. Bota aqui. Foi munição. Já era. GG. Vem para o pai. É mais um pouquinho. Aqui eu já ia esquecendo de voltar o mecha aqui. Nossa. Sai para lá. Sai para lá. Dá para dar um super novo aqui? Agora já foi, né? Esperar o próximo ataque agora. Dá para continuar atrás. Aí, beleza. Já estou no bolso aqui já com 30 matriz. Podia aproveitar esse momento para continuar extraindo o cobre, né? Para não parar, pelo menos por enquanto. Deixa eu extrair. Dá para terminar a pesquisa. Ok. Dá para ligar isso aqui? Manda mais um ataque aí para nós. O segundo agora é 48 mil, né? Aí, pronto. Pode vir. Pode vir para o papai. Tem munição? Tem munição? Tem munição. Ok. E eu também tenho. Está vindo de onde? Vindo daqui agora. Acabando minha energia, isso sim. Já está fazendo a pesquisa térmica para ter o reator. Eu já tenho já a parte das... Eu consigo fazer bastante coisa na mão. Que não é o ideal, né? Mas para o começo aqui é o que tem para hoje. Olha eles vindo lá. Vou aplicar aqui já a super nova. Estou maluco. Toma. Tutuca. Aí, pô. Funciona. Beleza? Só esperar o próximo agora. Vou com zero munição. Esse aqui está com oito. Vou separar aqui. Oito para você. Quatro para você, na verdade, né? Aí. E o restante para você. Ué. Perdiu errado aqui. Quatro para você. E quatro para você. Agora está certo. Acabando a energia do Mecha. Caramba, dessa vez os ataques vieram bem separados, né? Deixa eu colocar as fábricas aqui no chão de volta. Vou estar aqui para fritar. Aproveitar que ficou lento ali. Não sei porquê. Vou estar aqui para fritar. Mais chapas de ferro. E mais... Aí. Universe Exploration. Cobre. Pega aqui. E joga tudo para dentro. Vai fritando. Agora subiu rápido. 89. Beleza. Ok. 1%. Onde está vindo? Vai, meu filho. E aproveitar aí esse timing. Consegui deletar um veiozinho já aqui de... De ferro. Está chegando, ó. E... Supernova. Ah, eu não coloquei Planet, né? Burst. Era Planet Burst. E com isso, acabou a energia do Mecha. Demora para matar. E... Pronto. Tira tudo. Perfeito. Agora vamos buscar... Um lugar para a gente iniciar. Está tudo parado porque eu não tenho energia, né? Mas deve ter dropado aqui alguma coisa aqui para nós. Deixa eu ver. Pode queimar isso aqui, ó. Vou pegar mais madeira agora. Lá ele. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui. Tem carvão ali para pegar também, né? Mas isso aqui já me garante já... Um startzinho já. Beleza. Ficou fabricando alguma coisa? Ainda ficou fabricando ali umas... Umas matrizes. Mas atualmente não faz muita diferença. Olha os meus drones parados ali, ó. Estão tentando recarregar. Por isso que eles estão lentos assim, ó. Agora eles voltaram porque começou a carregar de novo, ó. Joga para lá. Aí. Agora tem material para carregar. Deixa eu tirar aqui a roupa dele. Ok. Apply. Ok. Tá bom. Agora vamos lá. Vamos encontrar um lugar para a gente realmente começar a brincadeira. É... Eu me dei mal da outra vez. É. Não tem muito lugar disponível aqui, não. Mas dessa vez eu vou tentar não ficar muito... Espera aí. Deixa eu só mostrar aqui os veios que não complica aqui a coisa para o meu lado. Tem 6 mil de cobre aqui. Tem 6 mil de cobre aqui, que é o cobre inicial. Tem 34 mil de cobre aqui. E aqui me parece um ótimo ponto para sempre pegar eles de frente, ó. Ó. Aqui é um ótimo ponto, ó. Aqui é legal. Então tem cobre aqui e tem ferro aqui. Tem outro cobre. Aqui tem outro ponto interessante também, ó. 39 mil de ferro, 24 mil de cobre. Tem pedra e tem carvão relativamente perto. Só que eu acho que esse aqui viria em uma linha reta para cá, ó. Vamos ver se tem outro ponto. O problema aqui do início é achar um ponto... Aqui é bem interessante, ó. Porque tem duas de cobre e duas de ferro, ó. O problema seria só de onde eles viriam. Se eu montar a fábrica aqui. Se eu montar a defesa aqui nesse ponto. Só que aqui é muito perto do polo, né. Vai ser ruim de construir as fábricas. Mas, ó. Aqui é um bom ponto de encontro. Aqui seria perfeito, ó. Aqui seria perfeito. Aqui tá muito bom, ó. Carvão, cobre e ferro. E são boas reservas. E ainda tem mais uma de cobre aqui. No outro save eu tinha uma horrível de cobre. Perto da base. E aí pedra, tanto faz, né. No início aqui, principalmente, pedra, tanto faz. Na verdade, são três de cobre, né. Tem essa aqui mais à frente ainda. Depois eu posso avançar a base e montar a base aqui, ó. Quando eu tiver solo. Até um pouco mais pra frente se marcar. Pegaria eles de frente. E aí teria espaço pra pensar. Eu montaria a base mais ou menos aqui, ó. É, vamos pra cá, então. Vamos lá. Vamos nessa direção. A única coisa de ruim aqui é que é muito próximo do polo, né. E aí fica ruim de construir. Mas, por outro lado, tem bastante recurso aqui em volta. Ó, então. Vamos pegar mais um pouco de madeira. Lá ele. Aqui, 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 aqui. E vamos começar as produções. Então eu preciso de... Mais uma extração. Pra cobre. Pra ferro e cobre, né. Uma pro carvão. Eu tenho um geradorzinho já, carvão ali. Já dá pra fazer alguma coisa. Aí eu preciso de pedra pra fazer os smelter. Vou pegar um pouco de pedra aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Já consigo fazer alguma coisa já. Eu preciso, ó. Eu tenho três. Aí pra fazer uma esteira cheia de ferro. São mais três. Dois, três. Um, dois, três. Pra fazer uma esteira de cobre. São mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que dessa esteira de cobre, metade vai pro... Vai pra fabricação de munição inicial. É, a princípio é isso aqui. Aí pra começar a pesquisa, eu precisaria de algumas fábricas. Ah não, mas peraí. Ainda precisa mais de... Pra rodelinha, né. A rodela. Eu vou fazer seis também dessa vez. Eu comecei com um pouco da outra vez. Vamos fazer três, vai. E aí eu precisaria de mais extratoras. Uma, duas, três. E esteiras. Trinta, sessenta, noventa. Acho que pra começar tá bom. E alguns sortes. E aí a gente começa a montar a fábrica. Um, dois, dez, vinte, trinta sortes. Acho que aqui a gente tem um bom começo. Ó, tá dando quase cinco minutos de produção ali. Mas não tem problema, porque a gente tem muita coisa pra movimentar aqui. Eu acho que seria até interessante eu fazer uma extraçãozinha já de carvão. De preferência o máximo possível aqui. Aqui ó, nove, ó. Nove extrações de carvão. Vamos deixar ele funcionar aqui assim, ó. Aí. Mesmo assim ele funciona setenta e um por cento, ó. E aí eu vou puxar carvão aqui junto. Mas é que por enquanto eu tô queimando até que bem a... Material aqui, né. O carvão extrai. Tá extraindo rápido. E aí eu vou pegando esse carvão aqui. Deixa ele na... Na surdina aí pra mim. Enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Então nós já temos duas mineradoras. Então eu preciso de pelo menos duas... Três pro ferro, na verdade, né. Tem que pegar pelo menos seis veios. E de preferência aquela parte de trás ali, ó. Que pega seis, mas... Não tem nenhum lugar aqui que pega seis e... E é possível extrair a parte de trás. Pior que não tem, ó. Tem que pegar aqui, ó. Seis. Tá. Com esses seis aqui eu consigo fazer as chapas de ferro. Na verdade eu preciso de duas de seis, né. Quanto mais, melhor. Ó, essa aqui pega nove. Essa aqui ainda sobra um pouco, né. Enche uma esteira e sobra. Sobra três. Pegando carvão aqui enquanto vai queimando... Madeira e tranqueiras do meca. É, pior é que aqui deu de frente pro cobre, né. E construir nessa direção vai ser ruim. Vou puxar aqui, ó. Até aqui por enquanto. Aí essas duas aqui... Vem pra cá. Sem problema. E aqui eu consigo... Produzir... As chapas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Não cabe a seis. Três do lado e três do outro, então. Aqui, aqui e aqui. Começando forte, hein. Começando forte dessa vez. Essa vez eu não vou ser passivo, não. Ué, por que que eu não consigo? Ah, não tem item. Tá fazendo. É... Esse final aqui não vai ter. Certo? E nós vamos trazer essa esteira... Aqui pra baixo. Assim. Perfeito. Pego o carvão. Acho que eu vou até tirar a quantidade de material que eu tô extraindo ali já. Já é um começo bacana. Tá. Então aqui nós temos a parte da fabricação das chapas. Aqui. Fazendo ainda, né? É, tem que esperar. Enquanto isso vamos fazer nos outros. Eu preciso de pelo menos uma extraindo seis vezes aqui. Sete tá bom. E fazer a mesma coisa aqui, ó. Puxa daqui pra cá. Tem uma coisa aqui. Uma, duas, três. Pode arrancar aqui. Talvez mais planejamento, né? Joga pra cá, joga pra cá. E aqui esteira também. Tentar economizar esteira aqui. Tirar esse finalzinho. Não precisa. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Oxi, Maria. Deu ruim aqui. Ih, não tá colando. Não aceitou. Aí. Agora tira essa aqui. Tentando economizar o máximo possível aqui. Aqui eu também posso economizar. Cada esteira que eu economizo aqui. É uma vitória. Aqui pra cá. Pronto. Aí aqui vai sair todas as chapas de ferro. Aí aqui... Mesma coisa. Aqui. Aqui. E aqui. Arranca esses dois. E aqui as rodelinhas. Daqui pra cá. Quantas esteiras eu tenho ainda? 34. Aqui é a mesma coisa, né? Pra cá. Tira isso aqui. Eu posso fabricar mais ainda. Eu preciso de mais extração. Uma, duas. Marcelo, você não vai ter energia pra isso tudo. Eu sei. Eu sabo. Fazer aqui mais algumas antenas pra poder interligar tudo. Certo? E agora vamos puxar o bendito do cobre. Vou puxar com duas também. De preferência pro lado de cá, né? E ali atrás ali ficou meio zoado. Ó, dá pra pegar sete aqui. E mais sete aqui. Talvez oito. Não, sete. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E daqui pra cá. Vou precisar fazer mais esteira. Tô vendo. Calma. Calma que eu já fiz um monte de extração já pra isso. Daqui eu consigo tirar os três materiais. Necessários pra iniciar o jogo. É, pera aí. Que eu acho que eu só errei uma coisinha aqui. Eu tenho que colocar isso aqui aqui, ó. E eu preciso de seis. Cabe três aqui? Cabe duas. Se eu colocar pra cá, eu não consigo tirar depois, né? É. Vou colocar aqui então, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fazer assim. Ranca isso aqui. E isso aqui tinha que ficar um pouquinho mais deslocado. Porque ele tem que pegar três aqui, né? Isso aqui teria que pegar aqui, ó. Ranca isso aqui fora. Vamos deslocar isso aqui. Um pro lado. Planejamento. Um. Dois. Enquanto eu tenho tempo pra planejar, tem que aproveitar, tá? Que depois a gente sabe que o barato fica louco. Deixa eu fazer esteiras. Mais 60 esteiras. Aqui. 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 A gente vai puxar isso aqui mais pra cá ainda. Aí três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Minério até aqui. Aí agora... Este cobre... Ele vai vir daqui. E aí que tá fazendo esteira agora. Com isso a gente já tem o material básico pra estartar. Só que eu ainda não tenho... O que? Energia. Essas forjas aqui... Elas queimam 360 kilowatts. Dez dela dá mil... Três mil e seiscentos. Aqui a gente mistura com os geradores. Né? Eu vou jogar o gerador provavelmente... Vou usar essa área aqui pra construção. Muito provável. Né? Então vamos jogar o gerador pra cá. Então a princípio... Isso aqui. Consegui fazer mais um gerador na mão? Consigo fazer um. Acho que dá pra pegar um pouco mais de carvão, né? Oito veios aqui. Só uma puxadinha pra cá. E por enquanto... Um gerador aqui pra cada lado. Aqui. Tá fazendo o outro, né? Tá fazendo. E o outro aqui. Então isso aqui garante pra gente... Aí. Até aqui. A eficiência desse cara aqui, da queima... É de oitenta por cento só, né? Mas o que ele produz é fixo, né? Que é dois vírgula dezesseis. Com isso aqui... Eu consigo queimar exatamente o que eu preciso. No momento. Agora eu só preciso de mais esteiras pra finalizar... A retirada do material. Isso aqui precisa ir pra algum lugar. Então aqui vai ser uma sequência de... Aqui. Até aqui, ó. Até aqui. Certo? Vai sair todas as chapas que vão passar por aqui. Então... Se vão passar por aqui... Obrigatoriamente eu vou ter uma aqui puxando. Dessa forma... Pra produção de munição. Não tenho nenhum baú, mas eu posso fazer. Não, não posso. Acabou o ferro de vez. Peraí. Vou pegar um pouco de ferro aqui no braço. Ainda tá queimando madeira ainda. Tá de boa. Esse esquema de deixar o ícaro pelado aqui no começo. Faz uma baita diferença. Deixa eu ver o que eu posso pôr na sequência aqui de pesquisa. Enquanto ele vai pegando ali ferro. Eu preciso ir agora pra... Torre, né? De míssel. Eu não sei se vale a pena rushar a torre de míssel assim. Com tanta velocidade não, viu? Porque fica muito caro. Eu acho que é melhor investir mesmo nas torres. E ir direto pra esse aqui, ó. É difícil fazer os mísseis pra defender. Não é nem uma boa ideia fazer os mísseis pra defesa. Então vamos pesquisar isso aqui. E análise do campo aqui. Aí depois da análise, a gente já pula direto pra pesquisa de força de ataque. Aqui, ó. Certo? E depois talvez o escudo já, né? Aqui, ó. Fazendo essas pesquisas... Eu vou precisar desses dois aqui, pra falar a verdade. Agora que eu lembrei. Eu preciso desse e preciso desse pra fazer o análise do campo de batalha. E vou precisar do aço também. É. Vamos deixar nessa sequência aqui. Tá. Vamos lá. Fazer um baú. Dois, três, quatro baús. Quantas esteiras sobrou? Trinta e uma. Tá bom. Aqui nós vamos trabalhar assim, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. E puxa aqui. Tirar esse excedente aqui. Essa primeira ligada aqui é só pra produzir esse monte de coisa aqui de uma vez. E faltou os sortes aqui de saída. Aqui. 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 E aqui. Certo? Por enquanto não tá armazenando nada. Tá tudo certinho. E daqui. Vem até aqui, ó. Beleza. Aqui a gente consegue produzir todos os materiais pra pesquisa de forma automática. Mas só depois do próximo ataque, provavelmente. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais torres. Consegui fazer mais três, ó. Um, dois, três. É... Agora vamos interligar tudo. Temos motores. Vamos interligar tudo. Ok. Uma torre aqui. Acho que ela não pega lá em cima se colocar ali, né? É, vai ter que pôr uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E uma aqui. Ligando a energia. Carvão. Certo? E por enquanto é isso. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente liga essa bagaça. E vê o que que dá. Até lá eu já tenho as torres prontas, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí